Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017, efeitos de vídeo. Nesta aula vamos começar a trabalhar os efeitos de distorção. Aqui, distorção. Nós temos câmera de distorção, nós temos vários efeitos interessantes aqui de distorção. Então nós temos esse Corner Pin, que é para a gente deformar a imagem. Deixa eu puxar a imagem para cá, por exemplo. Então você pode deformar ela. Então como é que a gente deforma ela? Vem aqui no Effects Corner Pin. Aqui nós temos as propriedades, Upper Left, Upper Right, Lower Left, Lower Right. Então é subir e descida. Então olha só, seleciono a cena, que já tem o filtro, e eu modifico. Então pode ver que ele vai deformando ali. Então tu pode esticar ela. Pode deformar, digamos, ela para cá, deixar ela inclinada. Agora o Upper, a direita aqui, desço. Agora a parte de baixo, vendo, nos dois lados, esquerda e direita. Então você consegue inclinar, realmente deformar a imagem. É apenas isso que faz esse filtro. Deixa eu voltar aqui. E é mais fácil eu selecionar aqui e apagar o filtro, o Corner Pin. Aí nós temos o Lens Distorção, que é a distorção de lente. Ok? Então nós temos aqui a curvatura da lente. Então pode ver aqui. Eu consigo curvar para cá ou para cá. Consegue ver ali na rosa, no girassol? Então ele é um efeito de lente. Então eu consigo deixar ele assim ou assim, como se fosse um efeito de televisão. Ok? Então aqui nós temos a curvatura. Nós temos a descentralização, que eu posso descentralizar. Ou horizontal. Ou eu tenho aqui o vertical prisma. Olha só. E ainda aqui o horizontal prisma. Então é para isso que serve, para você realmente deformar. Lens Distorção. Nós temos o Magnifier. Esse Magnifier é bem legal. Muito legal mesmo. O tamanho do Magnifier. É uma lente de aumento, tá? É uma lente de aumento. Então você pode escolher a posição dessa lente de aumento, onde ele vai realmente aproximar. Fazendo um efeito bem interessante. Ok? Olha só. Então, ele é uma lente de aumento. Então nós temos aqui o círculo. Nós temos o Square, que é um retângulo. Deixamos o círculo aqui. Nós temos o Feather. Olha lá. Um Featherzinho na borda. Onde agora, quando você for passar, ele vai ficar tipo um telescópio, né? Ou você deixa a borda dura, mesmo aqui no Feather. Para ficar uma bordinha dura. Pode aproximar mais ainda. Fazendo o efeito de lente. Lembrando que isso aqui, ele é um filtro. Ok? Eu vou... Deixa apagado aqui. Eu vou pegar aqui assim, olha. Um texto. Imagens Vida, tá? Aqui está. Então, digamos que essa imagem... Nessa fotografia não ficou legal. Deixa eu pegar uma outra foto. Uma fotografia com fundo um pouco mais escuro. Não mudificou nada, né? Mas pode ser. Não tem problema. Vou pegar essa Imagens Vida. Vou reduzir o tamanho. Então, diga lá. Está muito pequeno isso aqui. Bah! Esse filtro não tem nada a ver com o pastel, cara. Deixa eu trocar esse filtro daqui. Isso. Deixar assim, um azulzinho. Ok? Vamos lá. Efeitos Magnify. Olha que legal. Então, digamos... Sei lá. Está um texto pequeno. Eu quero um efeito dele passando. Olha. Eu quero isso aqui passando. Passando. Eu quero um tamanho maior de filtro. Ah, desculpa. Size. Tamanho de filtro maior. Aqui é a lente. Ok. Então, é o seguinte. Ele vai começar fora. Então, vamos aqui no início. Vamos colocar um reloginho aqui na posição. E quando terminar o texto aqui, ele vai terminar fora também. Então, vou colocar um reloginho aqui e dizer que ele vai terminar lá. Então, ele é um filtro de vídeo. Aí está. Vou passar lá. Olha lá. Imagens vida. Ok? Então, pode fazer isso com informação de texto. Tem o tamanho aqui. A gente pode deixar maior ainda. Olha lá. Olha lá. Imagens vida. Certo? Então, claro que ele está meio tremulo. Teria que renderizar para poder ver bem. Então, esse aqui é o filtro magnify. Pode usar tanto em texto como na imagem. Então, você tem uma imagem muito pequena. Aí nós temos esse mirror. Mirror. Ó. Se a gente olhar aqui, ó. Olha o que aconteceu lá atrás. Se a tua imagem é muito pequena, ele já duplica ela atrás. Então, tu pode modificar o ângulo. Consegue ver aqui, ó. Olha só. Que loucuragem. Deixa eu voltar aqui. Então, nós temos uma reflexão a partir do centro. Nós temos a partir da base. Então, é uma reflexão para você completar. Então, se eu quisesse agora modificar para a esquerda aqui, ó. Aqui, ó. Aumentar aqui a proporção. Ó. Vendo? É isso que ele faz. Mirror. 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 Offset. Offset. Olha só. Cada efeito que nós temos aqui, como volto a falar para você, depende muito do conteúdo que você tem. Alguns efeitos ficam melhores em logomarca, em texto, porque ele é vazado. Alguns ficam melhores em fotografia. Ó. Isso aqui foi isso aqui, ó. Então, tu pode duplicar. Offset. Bem feito Offset mesmo. Nós temos aqui um... 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 Blend. Original. Ó. Tu pode fazer tanto na vertical, como na horizontal. E você pode ir passando. Deixa eu deixar ele na posição certa aqui, ó. Reset. Reset. E olha só. Ok? Deixa eu restar aqui em cima. Aumento o tamanho para todo o vídeo, para não ficar aquela margem vazando, né? Ó. Ok? É isso aí que faz. Então, é o seguinte. Para a nossa aula não ficar muito extensa, encerro por aqui. Na próxima, nós continuamos aqui com os nossos efeitos de distorção aqui dentro do Adobe Premiere CC. Grande abraço. E até mais. E até mais. E até mais.